Deixar claro para o mundo que a indignação hoje com as ameaças realmente vem muito a fazer com que o povo indígena não venha concordar e de fato a gente não vai aceitar do que realmente está sendo expressado. Ainda não vai aceitar do que realmente está sendo expressado. Ainda não vai aceitar do que realmente está sendo expressado.